E vamos lá, turminha, junto comigo ao nosso autoditado de hoje. Vamos lá, turminha, autoditado do dia 10 de novembro de 2020. Ar-vo-re. Olha só. Ar-vo-re. Falando devagar a palavrinha para entender quantos pedacinhos ela tem. Vou escrever um pedacinho de cada vez. Ar-a, para ficar ar, tem uma letra R. Ar, tem um acento também. Ar-vo-re. Qual letrinha faz V? Olha só. V-v-re. Letra V faz V-vo-re. V-vo. Ar-vo-re. R com E. Ar-vo-re. E aqui temos um rato. Rá. Igual na nossa historinha. R com A. Rato. Tô. De com o. Tô. E agora temos um peixe. Pe. I. Pei. Che. Pei. Che. Veio só. Agora, temos também lá no campo. Olha só. Temos uma vaca no campo. Vá. V com A. Vá. Vá. Cá. C com A. Cá. Vá. Cá. E por último, o Cá. Vá. Lô. Três pedacinhos. Olha só. Cá. Vá. Lô. Vamos lá. Cá. C com A. Cá. Vá. C com A. Olha só. O Cá. Vá. Tem o Vá igual da Vá. Cá. Só que aqui é do Cá. Vá. Lô. Lô. L com O. Lô. Cá. Vá. Lô. Viu só? Olha só. Igualzinho. Ok? Muita atenção. Agora vocês.